É possível sim ter uma parada cardíaca fazendo o cateterismo, mas é coisa extremamente rara. É incomum também acontecer, mas é mais fácil você ter uma parada cardíaca durante a angioplastia, por causa do procedimento, porque antes de colocar o estente, tem que insuflar o balãozinho para poder empurrar aquela telinha lá, que é o estente, para poder prender na artéria. Então na hora de insuflar você tem uma destrução muito rápida da artéria coronária e você pode sim fazer um microinfarto ali e ter uma parada cardíaca. Então é mais comum acontecer realmente na angioplastia. Quer saber mais vídeos como esse daqui? Se inscreve no canal e ative o sininho. Um abraço!